último culto falando salmo 95 e chegamos a um ponto aqui que foi muito bonito o salmo 95 nós já estamos falando dele há alguns dias aqui e aqui diz o seguinte eu comecei no último culto no versículo 7 porque os outros eu já vi porque ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto vamos prestar atenção nisso o nosso Deus ele o senhor criador todas as coisas é o nosso Deus mas não é só nosso não é Deus de toda a humanidade agora se a pessoa não aceita ele não pode ser o que é Deus aquele que não tem limites em fazer coisas boas que resolve qualquer situação mas a pessoa tem que receber em seu coração para poder ele operar e como é que eu recebo através da palavra que ele vai falando com você você vai entendendo e você vai se abrindo o dia que você passar a fechar ele tem que parar porque você é dono da sua vida você quer se perder o que pode fazer agora se você quiser ser salvo Jesus disse todo aquele que pede recebe que busca encontra e o que bate a porta ali é aberta então está chegando a hora então porque ele é o nosso Deus presta atenção ele é não será quer ser agora para você principalmente para quem está com problema Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na hora da tripulação porque ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto ele tem um pasto preparado passo espiritual é a bíblia sagrada nós somos o povo dessa comida temos que comer se você não comer você vai ficar sem revelação o seu espírito vai ficar pequenininho murcho não vai resistir a nada mas se você comer esse pão e tiver na ponta da sua língua a palavra na hora que vier o mal você te repreende em nome de Jesus só falar assim até de até só na mente você falou lá dentro de você o mal já sai correndo quando você usa o nome de Jesus esse nome é um fogo consumidor e queima o inimigo porque ele é o nosso Deus e nosso povo do seu pasto agora presta atenção que aqui eu fiquei até emocionado nós somos o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão você entendeu ele tem muito carinho com a gente a mão dele é poderosa quando Jesus veio ele disse que estava usando a mão de Deus não só o dedo que pelo dedo de Deus ele expulsava os demônios e nós somos ovelha do dedo ele já seria muita coisa da mão toda ele nos tem na mão dele ele quer revelar se a nós quer nos encher de poder para nós não sermos pessoas derrotadas pessoas que passam pela vida atraindo piedade e dó das pessoas não não jamais nós temos que atrair das pessoas o olhar assim abençoado puxa eu também quero conhecer a Deus porque essa pessoa antes de conhecer sofria assim assado e Deus abençoou aí diz assim se hoje ouvido a sua voz não endureçais o coração meu irmão está na condicional você ouviu não endurece porque Deus quer se revelar você como em Meribah e como no dia da tentação no deserto quando vossos pais me tentaram e provaram-me e viram a minha obra mas Deus ficou triste com eles que eles tinham que crer e não desafiar Deus Deus deu o que eles precisavam mas não souberam que quando Deus dá por amor está muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos quando você está bem com Deus você pede e Deus viu que você foi até acanhado você fez o mais você podia ele dá muito mais para vocês temos registro na bíblia que Deus lutou pelo povo dele dando a vitória completa quando Josué foi atender os jipionitas que haviam feito um acordo com Israel de serem protegidos e cinco reis dos amorreus vieram destruí-los Josué foi lutou com ele lutou lutou estava vencendo e aí a noite ia cair e Josué disse Deus eles vão se reagupar tem que ser agora aí o Senhor Deus manda o sol parar e ele gritou sol detente em Gibeão e tu lua no Vá de Ajalon e desabriu por quase mais um dia o sol não se pôs aí quando a batalha estava muito séria eles saíram correndo e lá do céu vinha pedras de gelo mais grandes sobre a cabeça de cada um foram mais os que caíram pelas pedras do que o Israel conseguiu destruir e assim foi a vitória quer dizer o seguinte Deus sabe o que fazer com os nossos inimigos que estão nos atacando a nós aos nossos familiares estão fazendo cada dia ter problema meu irmão cada dia nós temos que ter novidade de Deus e não do diabo nós temos que estar tão cheio de poder que o diabo vai coçar a cabeça mil vezes antes de chegar e tocar em nós porque o poder divino é muito mais forte do que ele e Deus resolve qualquer situação num culto como este aqui de domingo nós vimos aqui Deus foi domingo ou sábado foi sábado nove horas da manhã nós vimos Deus fazer grandes obras eu já mostrei aqui para algumas pessoas vou lhe mostrar hoje o que aconteceu com uma mulher que só sabia chorar coitada já de idade coisa dela estava brava mesmo mas Deus me deu uma sabedoria para levá-la a receber a benção que já era dela eu espero que ele me dê a sabedoria para levar você a receber a benção que é sua porque Jesus já pagou o preço da nossa cura você vai ver aqui eu não orei por ela eu simplesmente ministrei a benção e Deus deu a vitória o sábado tem 66 livros por que que não tem igual a outra que é 70 e pouco porque aquilo foi colocado no concílio de Niceia se você ler aqui os 66 um fala do outro não fala uma vez daqueles sete que colocaram porque não eram inspirados colocaram é para bem de quem colocou a bíblia evangélica é igual nos 66 livros os outros não tem porque não era no original foi mil e quinhentos e pouco que colocaram e aí nós não aceitamos essa colocação extra que é uma loucura se você lá no final de Apocalipse você lê lá Apocalipse 22, 18, 19 você vai ver que quem acrescentar qualquer coisa vai ser acrescentada todas as pragas que estão escritas na bíblia e se tirar vai ser tirada a sua parte da cidade santa então tem que ser como ela foi fechada lá no início pelos apóstolos agora nós vamos aqui em Hebreus capítulo 10 nós estamos fazendo um estudo e eu tenho que chegar um pouquinho mais rápido porque está quase, só tem mais um culto com esse estudo e ainda tem muita coisa para dar o versículo 22 fala como é que nós devemos chegar diante de Deus eu comecei esse estudo em 19 diz assim cheguemos-nos com o verdadeiro coração para chegar diante de Deus não pode ser com o coração dividido se você não crer num banco bobinho vou orar a Deus não, não estou crendo Deus tem que mudar a minha vida e aí você pode pedir Deus muda a minha vida é que eu não estou crendo é mais ou menos como você não sabe fazer uma coisa que mandam você fazer você está começando a aprender a pilotar avião aí o instrutor disse agora você pode ligar e levantar a voz não vou fazer isso não eu estou aprendendo ainda não quero cair nem morrer com eu e você você vai fazer direitinho e vai me ensinar então vamos lá aí ele vai te ensinar e é com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé não pode ser uma fé dividida não inteira certeza eu sei porque eu sei não sei explicar como é que eu sei mas eu sei que essa bênção é minha porque eu aprendi na Bíblia Sagrada aquilo que Deus ensina para você na palavra dele é o testemunho dele se aquilo não for verdade como é que Deus fica que ele é a verdade não é a verdade é a verdade você pode crer o que Deus fala com você verdade absoluta não tem jeito de ser diferente é só você mas não estou crendo me ajuda eu creio que eu preciso e Deus vai ajudar você então com inteira certeza de fé tendo o coração purificado a má consciência se você ainda tem a má consciência que lhe acusa de noite é porque você não recebeu Jesus ainda verdadeiramente como seu salvador você crê que ele existe você crê que ele é bonzinho mas não é isso que a Bíblia diz você tem que crê de todo o coração você tem que chegar a pé dele com inteira certeza da fé e que mais? com o coração purificado a má consciência e o corpo lavado com água limpa onde eu vou encontrar essa água? palavra de Deus você se lava completamente antes não tinha umas coisas que apimentavam você e você gostava depois você torna senhor da sua vida você não vai deixar mais nada empurrar você para um lado e para o outro agora eu sou dono da minha vida eu sei o que eu vou fazer então o seu coração está purificado da má consciência e o seu corpo foi lavado com água limpa ainda tem mais retenhamos firmes a confissão da nossa esperança você está com sofrimento moral familiar espiritual físico o corpo está mal tem doença ruim aí aí você então ouve a palavra de Deus e vem a esperança no seu coração eu vou ser curado o que você faz com essa esperança? você retenha ela segure-a porque ela vai lhe ajudar retenhamos firmes e não assim um dia dizendo que vai outro dia que não vai não Deus vai enquanto não tiver isso você não vai receber a benção de Deus é fácil mas desse jeito retenhamos firme a confissão da nossa esperança e por quê? porque fiel é o que prometeu é Deus que fala ao nosso coração você pode às vezes nós não temos o entendimento e temos que esperar um pouco mas orando aos 20 anos eu fiquei sofrendo das vistas era astigmatismo fui um médico ele me receitou um óculos e todo dia se eu não usasse aquele óculos às 3 da tarde 3 e meia parece que a minha cabeça ia dividir em duas partes mas doía muito aí usando o óculos quando ia mas eu não aceitei eu não sabia determinar tomar posse estava com 20 anos e já tem 55 anos para 56 esses dias agora eu faço 76 aí eu picava todo dia eu morava sozinho eu e o irmão o irmão saia mais cedo para trabalhar eu saia depois ele ia embora eu dobrar meu joelho no apartamento lá e fechava os olhos e orava Deus quem é verdadeiro pegava a bíblia o senhor diz aqui em Isaías 53 4 e 5 ele em Isaías lia para Deus escuta o que o senhor fala verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades colocaram até aqui para você seguir verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras se me ficam feridas fomos sarados foi Deus o senhor declara eu creio mas se eu não usar esse óculos aqui eu vou ter dor de cabeça Deus eu não recuso isso aqui isso para mim é um subterfúgio eu não aceito isso eu tenho que enxergar perfeito e eu dizia pouco em seguida eu te odeio eu não gosto de você só vou te usar porque eu preciso de você um dia eu vou te jogar longe em nome de Jesus e colocava eu ia para o trabalho e às vezes tinha que chovendo aquele a poeira alguma coisa eu tinha que limpar o óculos vamos dizer que eu pegava o lenço não pegava a garvata aí eu pegava estava limpo assim mas como eu te odeio no meio da rua um dia desse eu vou te jogar fora você vai ver o pessoal esse rapaz é meio doido não fica falando com óculos sei lá você vai ver deixa eu te contar outra assim eu vinha de uma vez na Ponte Hélice do Rio para São Paulo e um cidadão muito bem vestido assim meio dono do mundo eu estou lá e estava coçando eu levantei o dedo assim onde estava coçando eu te amarro em nome de Jesus sai de mim quando eu olhei estava assim aí eu olhei para ele todo mês um doido mas saiu ele aprendeu a lição aí eu falava com óculos todo dia levou uns quatro meses até que um dia eu vim da minha igreja numa reunião de oração passei lá no Rio no túnel Laranjeiras Catumbi estava uma igrejinha de madeira assim aqui cura divina e milagre eu puxei a cordinha entrei nosso culto tinha terminado nove horas era nove e quinze horas que eu estava entrando dentro dessa igreja aí o pastor quando eu entrei parecia que estava esperando a mim ele disse vamos ficar de pé agora para ler a Bíblia Sagrada aí ele leu eu li eu ouvi a Bíblia senta e pregou cinco minutos o que ele pregou encheu meu coração é o que diz aqui a esperança o rei termos firme é esperando a nossa confissão porque é fiel o que prometeu e quando ele orou eu senti entre os meus olhos e o óculos passear um vento eu tirei nunca mais te uso coloquei no bolsinho nunca mais precisei irmãos nós temos que tomar aposta reter firmemente está aqui retendo firmes a confissão da nossa porque é fiel o que fiel é o que nos prometeu e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras irmão você é de Deus vamos fazer isso irmão você é de Deus vamos fazer isso nós temos que nos estimular um ao outro porque às vezes o outro está um pouquinho caído não você tem que se levantar essa bênção é nossa não aceite não irmão não eu vou tirar o outro é o ovário então não Deus te deu tudo só precisa vamos orar que Deus vai dar bênção e outra às vezes é o pastor pastor só prega tanto pastor vamos crer que o pastor está caído então você vai vamos acreditar irmão Deus cura Deus liberta e você vai ser abençoado versículo seguinte aqui e não deixando a nossa congregação como é costume de alguns antes admoestando uns aos outros tem que admoestar e tanto mais quanto veja que aquele dia vai se aproximando daquele dia a Bíblia fala desse dia que Jesus vai voltar no Apocalipse 12 12 o que está escrito aqui missionário vamos ler correndo que eu já vou parar aqui agora que já vamos ter a novela da vida real Apocalipse 12 versículo 12 já cheguei nele aqui agora pelo que alegrai os céus e vós que neles habitais ai dos que habitam na terra e no mar você entendeu aqui ele não está falando para os mortos não está falando para os vivos pelo que alegrai os céus e os que nele habitais tem gente que está aqui na terra mas habita no céu tem gente que está com o nome escrito no céu e está habitando na terra a diferença pelo que alegrai os céus e vós que neles habitais ai dos que habitam na terra e no mar porque o diabo desceu a vós e tem grande ira sabendo que já tem pouco tempo mas não tem poder sobre nós nós somos como Sadraque Mesaque Abednego que foi jogar na fornalha ardente sete vezes fornalha ardente vai ser a grande tribulação se somos de Deus nós passamos de cabeça erguida pessoal porque está escrito nenhum mal te sucederá para que não chegará a tua tenda nós não vamos entrar nessa nós estamos na terra mas habitamos os céus nós temos a palavra de Deus conosco nós falamos com Deus ele está conosco e o mundo não vê mas nós estamos evangelizando e uns aos outros estimulando para que nós possamos não perder essa batalha que vão vencer em nome de Jesus